Mãozinhas de terra, como tá a voz me ser, hein? Bem, né mãozinhas? Que bom! Nosso vídeo de hoje será sobre um cacto não muito comum, mas que as pessoas têm dúvidas sobre ele. E eu, como um exímio gateiro que sou, não poderia deixar de ter, nem de falar, do cacto rabo de gato. Peço, mãozinhas, que fiquem comigo até o final deste vídeo, pra gente conhecer as necessidades desse cacto, pra mantê-lo sempre bonitão no nosso jardim. Falarei sobre a luz ideal pra ele, se é de sol ou de sombra, regas, formas de fazer mudas, e faremos também um replantio pra conhecer o seu substrato. Se nunca me viu, prazer. Sou o Dudu, jardineiro, gateiro, arteiro, etc. e tal. E este cacto bonitão aqui é o Cleistocactus winteri, mais conhecido como cacto rabo de gato. Pertence à grande família Cactace. É natural da Bolívia. É perene. Sendo bem cuidado, poderá viver muitos anos ou a vida toda. Seu porte, dependendo do cultivo, pode passar de um metro de comprimento, e tendo até, mais ou menos, sete centímetros de largura. Ele também, mãozinhas, é um dos poucos cactos pendentes existentes. Ele cresce inicialmente pra cima. Depois de um certo tamanho, ele começa a pender, podendo formar uma bela cascata, ou ainda ele vai se curvando, desce um pouco e sobe, fazendo os movimentos dos rabos dos gatos. Seus espinhos são assim, dourados. Parecem fofinhos, mas se apertar um pouquinho, espeta. Fura mesmo o dedo, os espinhos entram na pele sem dó. Mas olha que belezinha que é. E essa cor dourada, dá todo um destaque nele. Espinhos, amarelos, dourados. Pra lidar com este cacto, mãozinhas, é importante utilizar uma luva grossa, ou mesmo um pedaço de papelão pra fazer de apoio. Um papel bem amassado também ajuda, porque assim a gente não machuca a planta. Dá pra utilizar outros produtos, mas outras coisas podem machucar a planta. Então com essas formas, o papelão, uma luva grossa, ou um papel amassado, a gente consegue lidar com ele, sem machucar muito as mãos, e sem machucá-lo também. Sua rega deve ser como a dos outros cactos. Secou bem o substrato, pode regar. Suas raízes são sensíveis, não toleram encharcamento, não aguentam ficar muitos dias molhadas. Podem apodrecer com facilidade, e a gente perder a planta. Se o seu estiver no tempo, eu indico que não o deixe tomar chuvas mais de um dia. Se ele estiver molhado já, nem um dia de chuva. É melhor protegê-lo, mãozinhas. Agora se o substrato estiver seco, tudo bem dele pegar um dia de chuva. Mas se chover no dia seguinte, já o retire. Ele também não necessita, na verdade ele nem quer, pratinho embaixo dele. Nada de pratinhos. Se desejar por um pratinho, talvez por decoração, esse pratinho tem que ser furado também, para a água e ir embora. Combinar, Dudu? Se estiver gostando do vídeo, mãozinhas, e se não for inscrito, aproveita e já se inscreva nesse canal. Pois todas as semanas, o Duduzinho posta vídeo novo aqui. E sei que não vai querer ficar sem esses conteúdos, não é mesmo? Sendo assim, ativa também o sininho das notificações. Desta forma, Pós-Missê fica por dentro, e ainda ajuda o jardineiro aqui, a comer essas couves de bruxelas. Este é mais um cacto que prefere ser cultivado a meia sombra, recebendo o sol da manhã ou o sol do final da tarde. Ele até aceita o cultivo no sol pleno, desde que não seja daquelas regiões muito quentes. Sol mais de oito horas sobre ele, hum, ele não vai aguentar. Por isso, ele é até indicado para ser cultivado em apartamento ou dentro de casa, desde que esteja próximo a uma janela, recebendo um pouco de luz natural, ou pelo menos uma luz natural filtrada. E precisa de adubação para crescer sempre forte e sadio. Eu adubo os meus cactos aqui com o Forte Cactus. Não estou fazendo uma propaganda. É só porque é um adubo porreta, bom mesmo, viu? Com o Forte Cactus, eu adubo a cada 20 dias, 15, menos no inverno. No inverno, não há necessidade de adubação para este tipo de cacto. Pode adubá-lo também com o humus de minhoca, pondo um pouquinho por cima e misturando com o substrato que já está lá. E sobre o humus de minhoca, sobre compostagem, para ter o humus de minhoca em casa, eu deixarei o link deste vídeo sobre compostagem, se Vosmicenda não faz, na descrição e também aqui nos cards. Depois de adulto, bem grande, estando sorrindo, bem feliz no local de cultivo, ele nos dará belíssimas flores. Elas têm um tom meio rosa, salmão, e são polinizadas por beija-flores. Interessante das flores desse cacto, mãozinhas, é que elas não abrem todas de uma vez. Elas vão abrindo sequencialmente, para assim termos flores por muitos e muitos dias. Algumas formas de ter mudas desse belo cacto. Depois da floração, suas flores se forem polinizadas, gerarão cápsulas, que nos darão sementes, e são fáceis de ser geminadas, tendo assim ótimas plantas. Mas ele também nos dá brotinhos nas laterais. Vai nascendo os firotinhos deles, que a gente pode retirar e plantar. Sempre selando com canela. Olha os bebezinhos, mãozinhas, que ele vai dando na lateral. Cresceu um pouquinho, a gente pode retirar. Se sair com raiz, é só replantar. Se for sem raiz, a gente sela com canela ou cúrcuma, e no dia seguinte, já pode replantá-lo. Cortando aqui, mãozinhas, um pedaço do caule, também dá muito certo para fazer mudas. A gente vai selar as duas partes, a que ficou no vaso e a que vamos replantar, também com canela ou com cúrcuma, e depois de um ou dois dias, a gente replanta. A parte que ficou no vaso, que a gente também selou, nas laterais, podem nascer três, quatro ou mais brotos. Esses brotos podem permanecer aqui ou serem retirados depois de grandes. Agora é importante, mãozinhas, sempre que a gente fizer cortes nos nossos cactos, tem que fazer essa selagem. E a parte que ficou na planta, a parte que ficou no vaso cortada, além de selar, ela não pode receber água por cima, senão prolifera realmente fungos e bactérias. Esse cacto é considerado de rápido crescimento. Se o seu, por algum motivo, parar de crescer, se não for falta de adubo ou pouca luminosidade, ele poderá precisar de um replantio. Esse outro aqui, mãozinhas, era só uma mudinha. Se desenvolveu bastante, olha, começou até a pender, mas olha, está fininho, não está muito saudável aqui. Então eu vou fazer hoje o replantio com o vaso IC e vou mudar também o local que ele estava, para ver se ele fica mais bonitinho. Eu vou utilizar esse vaso, mãozinhas, olha, ele é de parede, já está bem furado aqui embaixo. Como ele é pequeno, eu vou só colocar uma mantinha de bidim nesses furos, para o nosso substrato não escorregar muito. Na verdade, não escorrer nada, né? O substrato não vai escorrer nada com essa manta de bidim aqui. Como esse vaso é pequeno, eu não farei uma camada de drenagem. Não vejo essa necessidade. Então agora é só pôr o substrato aqui. O substrato que eu utilizo aqui, mãozinhas, se o Vaso IC não conhece, ele é bem drenante, não segura água de jeito algum e tem materiais que fazem muito bem para as plantas. Esse é o meu substrato para cactos e suculentas. Aqui eu tenho duas partes de terra preta ou vegetal, uma de areia de construção, areia da praia de jeito nenhum, pois é muito fina e também tem sal, uma parte de humus de minhoca, uma parte de casca de arroz carbonizada, se não tiver mãozinhas, pode ser vermiculita, que vai ajudar na drenagem também, é que a casca de arroz carbonizada ajuda na drenagem e ainda traz benefícios para a planta, e meia de carvão picado. Pronto. Misturou tudo, fica um substrato excelente que eles adoram. Como o substrato aqui está seco, ele vai sair facinho. Só vou apertar aqui um pouquinho a lateral para ajudar um pouco mais. com uma colher eu vou levantar a planta, olha aqui, saiu já. e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Só ajeitá-lo aqui, pronto a mãozinha é só regar para confirmar que a drenagem deu certo, e a drenagem super ok, esse substrato não compacta de jeito nenhum. Uma outra poeirinha que surgiu de terra a gente limpa com uma escova, para deixar ele felizão aqui na casinha nova, e temos mãozinhas nosso cacto de casinha nova, agora é só dar uma atenção toda especial para ele, que ele vai ficar bonitão aqui. Pronto, misturou tudo, substrato prefeito. Um dos poucos cactos pendentes existentes. E jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva. Pronto, mãozinhas de terra, chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostou de conhecer, ou de saber mais, ou de saber tudo mais, sobre o cacto rabo de gato? Já tem esse cacto no seu cultivo? Fala para mim aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber, e vou te responder. Curta o vídeo se gostou, e me ajude também a compartilhá-lo com quem acredita que vais gostar. Obrigado, Dudu, de coração, por ter ficado comigo hoje, mãozinhas. Eu deixaria aqui no final, a indicação de outros vídeos, que sei que vai gostar de ver também. Florejos para ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo, e tchau, tchau.